Ae, encosta pra cá e muito barulho, para! Ajeta Ineza! Agora foi! Ai, caralho! Ai, caralho! Isso aí, caralho! Ai, caralho! Vamos que vamos, para o fire! E começa! Esse negócio é engraçado, eu já sei! E aí, Nasa? Você é a morte agora nesse momento? Ae! Começa o burro? Pago da fumaça que começa! Como é que era no outro? Era, mas agora é morte! É isso, mano! Se decide! O do de fuga acontece nas melhores famílias! É a morte! Tá bom! É o mago da fumaça versus a morte! Quem tem nós? Quem tem nós? Levanta a mão, família! Ae, família, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão! Levanta a mão, levanta a mão! Levanta a mão aí em casa também! Ou, dá um passeio pra cá, dá um passeio pra cá, geral! A gente já está pedindo pra você levantar a mão, não deixe de levantar a mão, vai ser engraçado! Tem vocês também, MCs! Salta o bicho DJ! Ae! 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 Eu sou a morte, ele falou, isso é verdade Sua morte hoje na batalha é mais lenta que o grito do Andrade E você vai perder, e eu nem quero saber Eu só faço acontecer e o AJ vai se foder Ele é a morte, mas já mente, eu sou parceiro do Billy Mendy E eu passo mano fumando na sua frente Eu sei que você é morte, é isso que você queria Geral já percebeu que você tá morto há uns dias Mordo há uns dias, falou a carniça Que aperta um pra se sentir que ele tá na vida Aí parceiro, agora vou te falar do momento Porque o AJ tá muito longo e super Os pagos da fumaça sempre falam do que eu fumo Mas eu tô ligado que eu tenho erros e assumo Só que eu não me entendia de que é nessa parada Eu esperava que a morte ia vir fardada Esse é o AJ da improvisação Olha a situação do parceiro no bailão Aí amigo, chegando com seus parceirão Não família, eu tô suave, eu tô chão Na hora, eu tô suave, eu tô chão Hoje é a coisa, mas de noite você tá com a lata na mão Mas já tá ligado o Jão Em frente o faredão Aqui ele é o Nasa, lá é outra situação É outra situação, eu não distorço a conduta A lata que você compra e você vende é na augusta Tu vem falar aqui da sua experiência Não coloca a minha pessoa em cima da sua vivência Sou a pessoa que vende lá com a lata de cerveja Vai ser aqui em Itaquera ou na porta de uma igreja É, cê vai reclamar o quê? Tá sozinho? Reclama com Deus que transformava água em vinho Água em vinho? Tá bom, na verdade encaixa na batida O AJ vendia cerveja pra curar sua vida Aí o parceiro depois que ele viu que ele mandou mal Parou de vender cerveja e se convertiu para a Igreja Universal Tá bom, eu me converti para a Igreja Universal Tem vários pecadores que se convertem e fica mó legal Fazer o quê? Talvez na Igreja seja a ressurreição É, subvenção Porra, morte Tira o lança da mão Aê, barulho para esse rote Foi muito bom, foi muito bom É isso Certo, por ordem de rima Barulho, quem gostou das rimas da morte Diferentemente barulho para quem gostou das rimas do Mago da Fumaça Só pra confirmar Morte Mago da Fumaça Na moral Quem quer ter seu navio de cabuloso, pesado e estratosférico O gigante grita o quê? Então, se você quer o terceiro, levanta a mão Levanta a mão, eu tô esperando o vibe de vocês Eu não quero mesmo, é a leste É a leste, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Ai, cansei Eu não quero mesmo, é o seguinte Eu não quero mesmo, é o meu, é o seu, é o seu, é o seu, é o seu, é o seu Os cemitérios de MC, porque eu mato em todo o inverno Agora que eu vou matar esse MC, que vai ser morto no seu próprio terreno Mas em calcete palmo do chão, porque o AJ ele é o fusão Você não rima nada, você é uma piada e você sabe que isso é fusão É o AJ que fala que é o MC, mas ele nunca foi fera Morre na norte, na oeste, na leste, sabe que cê morreu em Itaquera Só que o foda desse maluco é que todo dia ele tá alombrado Se o sol não o fizer sagrado, enteraram a J se virou profanado Ele mandou a rima lá do King Mike, acharam que essa rima é legal Ele falou que ele me enterra, se me enterrar a família tá normal Até porque você tá na leste, isso daqui da edição Halloween Quando você me enterra eu volto no Twitter, te mato no Jackson, tá só na sim Sem maninado que eu posso fazer, ó meu parceiro, cê vai se fuder Falou que eu nem a norte, nem na leste consigo vencer Só que eu olho aqui no funk da leste e eu me encontro você Poxa, será que a leste é em outro lugar? Eu tô te procurando ali, cadê? Ah, é porque o sol tem o canção hoje enquanto cê tava de pose É meu parceiro, eu mato você de dia e de tarde de noite Ele falou que ele era um thriller e ia chegar dançando assim Tomou a pancada voltando de ré, olha o AJ só no Billy Dee Mas o Billy Dee não é esse passo, sem maldade você é um cavaco Nem na rima você presta, se for pra mandar a dança, então deixa que eu faço Ô seu Loki, cê não é hip-rock, sua mente tem tudo hip-lock Sem maldade eu mando dança clássica Jackson, você faz assim o sol no TikTok Tá bom Jackson 5, não sei da merda que você usa Só que agora eu vou te bater, esse assunto for rima mas usa e abusa Ah bem parceiro, cê quer falar do quê? Eu sou a morte e você toma pipoco Eu sou a morte e eu matei o AJ, então lança logo o morto muito louco Lança o passo do morto muito louco, só que o morto muito louco Vai fumar uma conha olhando e falando A morte não me mata, essa morte aí passa um vergonha Vai ser logo desempregada, vai ser logo despedida Cê não mata, acha que o cigarro tá deixando a sua missão cumprida Como você que vive com o ente no bolso e com o ente na oreia Depois cê vai ver o MC AJ vendendo o ente lá na aldeia Nem queria falar, só que esse cara não é de cima e encaixa na batida Depois cê vê ele igual seu madruca, cigarro na oreia, pique um premissa Tá ligado, tem um parceiro que pede a ver o empresto Pois ele é meu sócio, AJ vendendo o ente em todo canto Pequenas empresas e grandes negócios Já você, já você, é simplesmente um cabaço Não sabe quanto dinheiro cê consegue fazer apenas com o maço Barulho, preço e terceiro round E aí, família, barulho, preço e terceiro round Barulho, quem gostou das rimas da morte Diferentemente barulho para quem gostou do mago da fumaça Mago da fumaça na próxima vez, certo Barulho pra morte e pra fera Lembrando, lembrando, lembrando que quem ganhar